Jornal Nacional, três dias depois do ex-juiz Moro ter anunciado em uma live. Recebeu, nos Estados Unidos, 3 milhões e 600 mil reais por 11 meses de trabalho. Recebeu, da consultoria norte-americana, Álvares e Marçal. Consultoria é essa que, em resumo, ganhou 65 milhões de reais com empresas que se tornaram despojos da Lava Jato. No Jornal Nacional, 72 horas depois da live do ex-juiz Moro, uma reportagem sobre o caso. Ênfases sobre olhos dos apresentadores do telejornal ao narrar informações sobre o caso Moro, Álvares e Marçal. Reportagem de dois minutos e três segundos. Faltou só uma informação sobre a labuta norte-americana do pré-candidato à presidência da República. Talvez, quiçá, tenham considerado irrelevante, desimportante a informação ausente. Quanto Moro recebeu pelos seus 11 meses de trabalho? Recebeu 3 milhões e 600 mil reais. Uns 45 mil dólares por mês e mais um prêmio, uma bolada, como lamentou em sua live. O que eu receberia é um salário, nos Estados Unidos, de 45 mil dólares por mês. Não enriqueci. Façamos uma ligeira comparação com outros tempos, tempos de antanho. Muito mais revelador e chocante, certamente, foram notícia e noticiário acerca daquele pedalinho de 4 mil reais no sítio em Atibaia. Sítio aquele que era da família Bittar, de Jacob Bittar, antigo companheiro metalúrgico de Lula. Mas sítio esse que por anos frequentou manchetes e telejornais como sendo de Lula. Da mesma forma, que escândalo delicioso aquele da tapioca de 8 reais de Orlando Silva, ex-ministro no governo Lula. Inesquecível. Vocês certamente se lembram. Brutalmente espancado, assassinado no Rio de Janeiro, o congolês Moise. Moro correu ao Twitter e se posicionou com vigor. Escreveu. O Brasil não pode ser um país sem lei e justiça. Precisamos mudar a maré. Fazer a lei para todos. Todos em letras maiúsculas. Faltou apenas lembrarem nos noticiários. Moro defendeu, defende e queria ampliar o excludente de ilicitude. Que é a possibilidade de alguém praticar uma ilicitude sem que se considere isso uma atividade criminosa. No caso, na prática e em resumo. É uma licença para matar concedida a policiais e militares. Lembremos, 78,9% dos mortos pelas polícias e militares são negros, como Moises. E falando em lei e justiça, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, admite seis anos depois, meio tarde demais. O impeachment de Dilma Rousseff foi por falta de apoio político, não por pedaladas fiscais. Ou seja, foi golpe. Com a conivência do Supremo Tribunal, do Judiciário. Certamente, nesta quinta-feira, será a principal manchete nos telejornais e amanhã nos jornais. Manchete essa seguida por pedidos de desculpas. Nesta mesma cinematográfica semana, assistimos à farofada de Bolsonaro. Farsa montada com êxito, diga-se, para manter cativos os bolsonarentos que enxergam seu líder como um semelhante. E farsa desmontada ao publicar depois um vídeo com os bastidores da farofada fake. Neste vídeo, flagrado Carlos, o Carluxo, dando instruções para a farofada fake. Carlos gosta da farofada, como denunciou sua vantagem abdominal. Enquanto navegava por entre basculhos nas redes, recebi um livro de presente. Autor, Tiago de Castilho Soares. 43 anos, doutor em sociologia política pela Universidade Federal de Santa Catarina. E formado também em Direito. Entre 2016 e 2017, fiel a um hábito, Tiago acompanhava um programa radiofônico. Do meio-dia a uma da tarde, no rádio do seu carro, entre Florianópolis e sua casa em São João Batista. Tiago ia pensando, discutindo consigo mesmo diante do que ouvia. De vez em quando, estacionava o carro e anotava criticamente o que escutava. Depois, repassava para uma rede com 40 amigos. Disso nasceu um livro da editora Estúdio Semprelo. Título, Desce o Machado nas chanchadas do CBN Brasil. Desce o Machado, um heterônimo de Tiago Castilho Soares. Por acaso, era um programa da CBN, mas poderia ser de muitas outras emissoras Brasil afora. A Jovem Pan, por exemplo, bem mais exemplar. Ou muitos dos telejornais, jornais, revistas, redes sociais, canais no YouTube. Este canal aqui, por exemplo, busca fatos concretos reais para partir. Mas o subjetivo é inescapável. E assim depende do olhar, referências, preferências, também subjetivas, de quem olha, de quem escuta. O que direi a seguir, linha por linha, é o prólogo do livro de Desce o Machado, com um ou outro pitaco de minha autoria. Diz Desce o Machado, se a pornografia é entediante, como afirmou Pasolini, o genial cineasta italiano, o jornalismo da grande imprensa é ainda mais. Em ambos, as narrativas são previsíveis, os atores e os cenários são estereotipados e o roteiro é conhecido. Na pornografia, embora exiba-se os corpos e seus órgãos, os homens têm o pênis maior. As mulheres são todas belas, jovens e os desempenhos sempre impecáveis. Num jornalismo da CBN, diz Desce o Machado, E agora repito eu, a CBN, entre o meio-dia e a uma da tarde, nos anos 2016 e 2017, porque este era um hábito do Tiago, o Desce o Machado, a caminho do almoço. Mas com este ou outro olhar, ou mais ou menos crítico, poderia ser sobre qualquer um de nós. Nós, jornalistas. Prossigamos com o Desce o Machado. Os atores pornôs e os jornalistas colocam em serviço seus corpos e suas línguas. Deixam-se dirigir, põem-se à luz e aos microfones. Suas línguas podem ser usadas para deleitar um homem, uma mulher ou um grupo de homens e mulheres. A adulação e a prostituição são duas manifestações do poder. Precisamente os figurinos, as expressões vocais e faciais, as fragmentações, os silenciamentos. Os enredos e a definição dos conteúdos podem revelar o que faz bem ficar escondido. Que se trata de programas pagos e que os atores estão a serviço de organizações políticas e financeiras. Essas mídias aprisionam, segue, desce o machado. Carregam tanta normatividade quanto a moral e o direito, mas camufladas com a bandeira da liberdade. A pornografia, defendendo a liberdade sexual, impõe para milhões de pessoas qual é o modo certo de ter prazer. Qual é o modo certo de saber sobre a realidade e agir politicamente? Como, quando, onde e contra quem devemos nos impor? Num e no outro, os clichês, a ordem das práticas e a determinada reação das sensações atuam como camisa de força. Os valores da verdade, da imparcialidade, de fatos jornalísticos e pornográficos recolhidos por câmeras e microfones. O valor do direito à informação e da liberdade de pensamento e sentimento. Tais valores são sempre usados para preservar o status da imprensa jornalística e pornográfica. Bem como todo o poder que esse status não costuma revelar. O impeachment, a Lava Jato, a Olimpíada do Rio de Janeiro. O governo Temer, a tramitação da PEC de contenção de gastos sociais. Fatos e cenários de um teatro de revista dos anos 2016 e 2017. E prossegue Décio Machado. Uma grande chanchada, narrada com ofegância pelos atores do radialismo, estabeleceram uma via de comunicação de sentimentos e emoções, onde um Estado mínimo, punitivista, protagonizava para indivíduos que ruminavam ódio contra. A política, o sindicato, ódio contra os partidos de esquerda, os direitos trabalhistas e os servidores do Estado. A pornografia e o jornalismo dialogam com as fantasias das pessoas. E elas encontram-se ativas para ver a si próprias em outros personagens. O público masculino da pornografia tradicional se identifica com o big pênis do ator pornô a ponto de gozar. Um grande público, majoritário mesmo, se apaixona pelo espelho dos preconceitos, dos âncoras do jornalismo predominante policial da grande imprensa. A informalidade e a interatividade características do programa CBN Brasil, idos de 2016 e 2017, descreve Décio Machado, preparam a plateia para essas práticas de identificação. E o resultado é o estímulo do nojo ao inimigo, do ódio visceral. As fantasias ganham forma quando as transmissões assumem um caráter orgástico. Na velocidade, na cadência e nos tons de voz. Como eu, aqui e agora. E não, Décio Machado. Mas voltemos a ele e sua chanchada. Quanta volúpia sexual não causam as imagens e os sons dos cassetetes e das línguas maliciosas chocados contra os corpos dos manifestantes maus ou indefesos exibidos nas mídias. As 120 crônicas de Décio Machado, em seu livro, contam um trecho da história dessa força perversa. Do ódio ao político, encenado na relação com o auditório. A audiência da pornografia mais sádica, que privilegia o órgão ante o corpo e o corpo ante a pessoa, equivale ao prazer perverso sentido pelo público da grande imprensa, onde o gozo acaba atrelado a uma moral mais repressiva, a um sexo mais violento. Mas moralizar a pornografia convencional e esse jornalismo da grande imprensa serviria apenas para impor um outro poder. Precisaríamos romper com a idolatria fálico-monetária e explorar fantasias não hegemônicas para produzir um jornalismo de dar tesão. O desafio é escapar ao tédio pelas fissuras do poder, como na melhor pornochanchada brasileira dos anos 1970. E radicalizar a democracia, ampliar o leque de sensibilidades, prazeres e vozes. E desce o machado na grande imprensa, prega, desce o machado. Combate à corrupção. Tá. Enfraqueceu o combate à corrupção. Sistema da corrupção. Desmantelamento da corrupção. Corrupção. Corrupção corrupto. Por corrupção. Corrupção. Combate à corrupção. Combate à corrupção. Combate à corrupção. Combate à corrupção. Eu combati à corrupção. Corrupção. A corrupção. Combate à corrupção. 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 Combate à corrupção. Combate à corrupção. Combate à corrupção. contra a corrupção, dos escândalos de corrupção, corrupção por corrupto, corrupção, 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 combate à corrupção, combate à corrupção, 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 corrup Transcrição e Legendas Pedro Negri